Apresentamos a câmera PTZ UV580, projetada especialmente para aplicações como ensino a distância, igrejas, palestras, lives, shows, videoconferências, telemedicina e todas as aplicações onde se demanda qualidade de imagem, versatilidade e suavidade de movimentos. E principalmente um setup em que com apenas uma controladora e um único operador, pode comandar todas as câmeras, economizando equipe, especialmente em produções onde necessita-se a descrição na captura ou não comporta um operador para cada equipamento. Uma PTZ Broadcast Full HD até 1080p60, que apresenta entre seus maiores recursos um ângulo de visão amplo, múltiplas interfaces de vídeo, múltiplos protocolos e streaming integrado. Com seu avançado algoritmo de processamento, fornece imagens de altíssima qualidade e com movimentos suaves. Possui zoom óptico de 20x e uma tecnologia rápida e apurada de focagem automática, bem como processamento contínuo para redução de ruído, proporcionado também graças ao motor silencioso incorporado ao produto. A quantidade de conexões impressionam, pois possui múltiplas e simultâneas saídas de vídeo por suas portas HDMI, SDI, CVBS e USB, por onde ainda podemos gravar em flash drives, e também por rede, que visualiza o streaming. Conta com múltiplas compressões, H.264 e até H.265, áudio AC3, MP3 até 48 kHz. Uma função interessante é o Auto Flip. Graças ao seu detector de gravidade do sensor, não é necessário nenhum comando para inverter a imagem, quando a câmera é posicionada de cabeça para baixo. São diversos protocolos e muitas formas de controle, que vão dos tradicionais RS-422, RS-232 e principalmente o mais desejado, via IP. Os múltiplos protocolos de rede incluem RTSP, RTMP, PUSH RTMP padrão 11 e RTMP multicast. Um ponto alto do produto é sua controladora completa, com pré-setagem de até 255 posições por câmera. Isso sem mencionar o controle remoto que acompanha o produto, que pode memorizar até 10 posições. Os comandos da câmera são acessados de forma fácil e precisa, através do joystick 3D óptico e da unidade de botões ergonômicos. Tudo isso possibilita maior precisão e controle dos movimentos de pan, tilt e zoom. Pela controladora, acessamos facilmente os menus e ajustes diversos, como white balance, focagem automática ou ajustes manuais de foco, brilho, abertura, pedestal, entre outros. Isso sem contar que possui botões Assign, que podem ser programados de acordo com a necessidade do usuário. As configurações da controladora são facilmente visualizadas através de uma tela de LCD. No site da Sigma, você encontrará informações técnicas completas deste produto.